ae Padim, corre ta escuro não gosto de jogar no computador não dá desce não tem luz não? tem só que ta escuro viu menino vamos pegar uma luz aqui ta fazendo frio não ta Padim ta quantos graus? ui foda-se e meio ta mais vamos lá pro tunel uuuuuh 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 uuuuh grato uuuuuh uuuu uh ah o o o o o o e E ai véi Capri viu Puro Não é nada só Pô Como que as minhas falas É eu falo Ah meu caralho Tudo ai caralho, já é portuguesa A Marocã é portuguesa Eu pego aqui Né co Jesus é o capeta Vem aqui pra gente Vai de entrada Tá Olha Mira Esse menino aqui ta sofrendo Fala não Só Deus sabe que um dia são duas sofrendo Mas vai passar Vai passar vai 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 passar Vai passar pra onde É Mas o que a gente pega Ah o que a gente pega não Não pode deixar cair no chão Você pegando desse jeito Você deixa cair no chão Uuuu É É pobre mesmo Viu Porra Bora 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 Agora É Abra Viu Bora Bora Ja Já 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 Vem lá no vagabundo, vou lá no vagabundo, vou lá no vagabundo aí ó Fichando, deixa eu ver aqui B-10, sei lá que é ali Vem lá no vagabundo, vamos lá no vagabundo, vamos lá no vagabundo Como é que é? Onde é o vagabundo, onde é o vagabundo ali é? Acho que é Ô véi, se eu falar que tá só dois lá baixando, tá fora Afrito em borra Só faltou a carne hein O sal tá aí É sal mesmo véi É sal animal, pobre Ô véi, mas eu te falar viu bicho Eu tô passando raiva com esse moleque, viu véi Porra, esse menino não é Ô, 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 ô pobre Ô, ô Calango, pobre Ô, mexe de tudo Parece um menino pequeno Ah, vem cá, vem cá, vou Vem cá, vou Vamo aí Vamo aí Alguém Ximeno